Olá, namastê, gratidão por estarem comigo aqui de novo refletindo sobre temas que eu acredito serem de fundamental importância na caminhada e na jornada espiritual de todos nós. Eu acredito fortemente que o que eu vim fazer nesse planeta é ajudar no processo de despertar do maior número de pessoas para a possibilidade de viver a espiritualidade na vida cotidiana, no nosso dia a dia. E eu, por esse motivo que eu venho me dedicando a compartilhar os meus pensamentos, a divulgar uma mensagem de positividade, de crescimento e de evolução pessoal nas redes sociais, já vão fazer quatro anos. E essa semana eu compartilhei uma postagem do Desafio da Gratidão, que eu vou colocar o link para essa postagem aqui nas informações abaixo, nesse vídeo, nas informações gerais. E essa postagem remetia à ideia de perfeição. Na verdade, a postagem, ela compartilhava uma imagem, que é aquele desenhinho que muitos de vocês já devem ter visto, de desenho de jardim japonês, que são pedrinhas empilhadas. E nessa postagem eu dizia que eu demorei muito tempo para encontrar as pedras perfeitas para a minha vida. E que agora que eu tinha encontrado essas pedras perfeitas, o mais difícil estava sendo como aprender a empilhá-las. Evidentemente que eu estava fazendo uma analogia com situações da nossa vida, né? Com situações, como é difícil mesmo quando a gente encontra coisas que nos falem ao coração, como é difícil a gente conseguir organizar essas situações na nossa vida, de modo a criar uma possibilidade sustentável, né? Sustentável e sustentada, né? Então, você conseguir equilibrar as diversas situações que você pode experimentar na sua vida, como por exemplo, a maternidade, o trabalho, o relacionamento pessoal, a vida com os amigos, a questão da saúde. Como é que a gente faz? Muitas vezes a sensação que eu tenho na minha vida é de que eu estou que nem aqueles malabaristas de circo empilhando, empilhando não, mantendo pratinhos em movimento e de repente um cai e aí você tem que levantar ele de novo e essa é a sensação que eu tenho algumas vezes na minha vida. Eu só compartilho aquilo que eu realmente acredito e aquilo que faça sentido na minha caminhada. E o interessante que eu achei da repercussão dessa postagem foi a importância muito grande que as pessoas deram a ideia, a palavra, a expressão perfeição. Então, muitas pessoas fizeram comentários do tipo, eu ainda estou procurando as minhas pedras perfeitas, ou então as pessoas diziam, perdão, porque não existem as pedras perfeitas, perdi muito tempo da minha vida procurando as pedras perfeitas, ou então, talvez a gente tenha que aperfeiçoar as pedras que já existem. E eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida é que sempre que uma ideia traz muito incômodo pra gente, a gente se beneficia muito se a gente olhar pra essa ideia, né? Porque aquele que se incomoda é o ego. E o ego, eu já cansei de dizer aqui nos vídeos com vocês, não é uma parte nossa que eu acredito que a saída seja a gente jogar pela janela, muito pelo contrário. O ego, ele é uma parte muito importante do nosso psiquismo. Sem o ego, eu não estaria gravando esse vídeo pra vocês e nem vocês seriam capazes de chegar em casa no final do dia. Mas a questão é, o ego é a nossa parte que se sente ameaçada. O ego é aquela parte do nosso eu superior que tá identificada com a vida na matéria e que teme morrer se essa vida aqui for colocada em perigo. Então, sempre que a gente tem uma percepção real ou simbólica de perigo, o ego, ele arma mecanismos de defesa pra que essa sensação de perigo seja refutada, seja evitada, seja distanciada o máximo possível, né? E eu fiquei pensando sobre isso e foi uma questão que falou muito, assim, comigo e com a minha alma, porque essa questão da perfeição é algo que mexe muito comigo. Eu já compartilhei com vocês, eu tive uma adolescência, durante muito tempo eu sofri de um transtorno alimentar, né? Eu tive bulimia, mas não do tipo, eu não vomitava após as refeições, muito pelo contrário, a minha purgação, ela era os jejuns, eram os laxantes, era atividade física excessiva, eram dietas mirabolantes e eu passei durante muito tempo, a minha vida, a minha mente, ela tava obcecada e girava em torno de números, girava em torno de medidas, girava em torno de número das roupas, girava em torno de comparações, né? De mim com as outras pessoas, com os corpos da revista e etc e tal. E essa palavra, né, a perfeição, quando eu senti toda essa resistência das pessoas em relação a esse termo, isso de alguma forma convidou uma parte do meu passado pra fazer parte da minha reflexão e eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, porque assim, eu acho que a gente precisa pensar o que é a perfeição e por que a gente tem tanta resistência em olhar pra algo e dizer isso é perfeito, né? Porque na verdade, eu acho que quando a gente tem a resistência de dizer que isso não é perfeito, a gente só tá querendo dizer que de alguma forma a nossa mente diz que isso ainda poderia ser melhor do que é. E eu acho que não, eu acho que as coisas elas não poderiam ser melhores do que elas são, porque se elas pudessem, elas seriam, né? Eu não acho que exista um mapa pré-determinado em que se você tivesse virado pra direita em vez de virado pra esquerda, a sua vida seria diferente do que ela é hoje. Quer dizer, claro que existe isso do ponto de vista quântico, existem inúmeras realidades, existem inúmeras dimensões paralelas, mas eu tô querendo dizer com a sua consciência, se você tivesse virado pra direita em vez de virado pra esquerda, você seria uma outra pessoa, você não seria você vivendo uma realidade melhor do que aquela que você tá vivendo. E eu acho que quando a gente cria resistência à ideia de perfeição, a gente só tá evitando que as coisas perfeitas cheguem até nós. E quando eu falo perfeito, pra mim perfeito é algo que por mais que seja desafiador, por mais que seja conflitante, por mais que seja causador de ansiedade, por mais que em alguns momentos, né, eu tô aqui gravando, poxa, eu fiz aqui um café e o meu café tá perfeito. Sim, ele poderia tá mais quente, mas ele estar morno nesse momento, existe um porquê dele estar morno nesse momento, porque eu fiz o meu café e eu vim gravar esse vídeo e ele ficou aqui do lado, isso não faz com que ele não esteja perfeito. Eu acho que a gente perde muito tempo pensando em como as coisas poderiam ser melhores do que elas são. E eu fico pensando que, na verdade, isso é só uma arma da nossa mente pra se afastar do momento presente. É só uma arma da nossa mente pra colocar a possibilidade de realização em algum outro momento que não agora. E é somente no agora que a gente tem a capacidade de transformar a nossa vida naquilo que a gente quiser. Então, quando você para pra pensar que você ainda não encontrou as coisas perfeitas na sua vida, você tá errado, a sua vida é perfeita pra você. Isso não significa que ela não irá, no futuro, poder ser melhor do que ela é hoje. Mas ela não poderia ser melhor do que ela é hoje. E se você tá vivendo exatamente o que você tá vivendo, é porque essas são as peças que Deus, o universo, ou o que quer que seja que você chame, essa energia, essa inteligência superior, essa é a manifestação perfeita de uma energia que tá em ressonância com o que você tá emanando. E é nessa situação, muitas vezes, caótica, muitas vezes, digna de um dramalhão mexicano, muitas vezes, digna de você perder o seu sono. Isso é o que você precisa tá vivendo. E isso é algo que vai te trazer um aprendizado profundo. Ou melhor, eu fico me perguntando até mesmo, ultimamente, se a gente tá aqui pra aprender alguma coisa. Muitas vezes, eu acho que a gente tá aqui pra se lembrar de coisas. Pra se lembrar de como a gente é perfeito. De se lembrar que a gente foi feito a imagem e semelhança de um criador, de uma criação, de Deus, do que você quiser dar o nome. De se lembrar do que é realmente importante. O que é realmente importante? É você fazer o bem pras outras pessoas. É você levar a sua mensagem. Quanto tempo da sua vida você perde, deixando de fazer as coisas que você tem vontade de fazer, e coisas que vão fazer a sua alma dançar dentro do seu corpo, porque você ainda não se sente perfeito pra isso. Porque você sempre acha que ainda existe um curso que você não fez, um produto que você não desenvolveu, ou quilos que você não perdeu. E eu lembro que uma vez, eu tava numa viagem, agora eu não vou lembrar exatamente onde, em algum lugar do Nordeste, com a minha mãe e com a minha irmã. Acho que foi em Natal que eu tive... Acho que foi em Natal. Eu tive esse insight tão profundo, porque a única coisa que eu queria naquele momento era andar de top na praia. Era só o que eu queria. Era me sentir bem o suficiente dentro do meu corpo pra poder andar com uma calça de cintura baixa e um top na praia. E eu não me sentia boa o suficiente pra isso. Eu não sentia que eu era livre o suficiente pra fazer isso. E eu tive esse insight de que eu só quero sentir o vento batendo na minha barriga, sabe? E eu fico emocionada com isso, porque eu conheço tantas pessoas com uma mensagem tão incrível pra levar pro mundo. E elas se castram e elas não levam adiante as suas paixões, elas não levam adiante o chamado da alma delas, porque elas acham que elas ainda não podem, que elas ainda não merecem, que elas ainda não são boas o suficiente, que elas ainda não são perfeitas. E nós somos todos perfeitos pra viver aquilo que a gente tá vivendo. Eu tenho milhares de problemas na minha vida e eu tô faz meses tentando investigar uma alergia alimentar do meu filho que fez o cocodeiro sair sangue e eu tô lutando pra resolver uma questão de um plano de saúde que eu fui enganada por um corretor e eu tô com milhares de questões na minha cabeça de prazos, de coisas que eu achava que iam rolar e não rolaram, mas a minha vida é perfeita mesmo assim. E isso não significa que eu seja uma poliana, isso não significa que eu seja sortuda, isso não significa que eu tenha nascido com o meu foreves em direção à lua, isso significa só que eu escolhi olhar a minha vida com um olhar diferente. E sim, eu fico ansiosa, eu tenho dificuldade de meditar, eu tenho dificuldade de me aquietar, minha mente vai pro futuro o tempo todo, mas eu faço um exercício constante de trazer a minha mente de volta do futuro pro agora. Porque é agora que você existe. Gratidão por estarem aqui comigo mais uma vez, refletindo sobre a vida, a consciência e a espiritualidade. Assino o canal, num dos cantinhos aqui da tela, quando você assina, você recebe os meus vídeos por e-mail, uma notificação sempre que eu subir. E é isso. Existe muito, muito, muito amor aqui. Pra todos nós. A gente só precisa se abrir e dizer sim. Somos todos perfeitos. Um beijo. Namastê. Namastê.